CDI Plastique é uma indústria que eles fabricam plástico injetado com muita qualidade. São mais de 200 produtos diferenciados, né Débora? Mais de 200 produtos da linha, de copo, taça, prato, toda a linha completa pra festa. Até aquele banquinho tradicional que você conhece e tem aqui com muita qualidade. Olha isso, gente. Inclusive pode ir no micro-ondas, tá? Então você que tem uma loja, você que é revendedor, um supermercado, loja de 1,99, você que quer ganhar dinheiro, com certeza aqui é o lugar certo. Olha isso, gente. Produtos de qualidade. Essa espátula pra bolo, ela faz um sucesso enorme e é produto de vocês, né? Produto próprio nosso, da nossa linha, é a faca espátula. Vende muito. Você que tem uma festa, precisa de uma faca, ela corta e tira o pedaço de bolo pra você. Exatamente. Olha, entre em contato com eles, vem tomar um café, que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Aponta a câmera do celular pro QR Code que está aparecendo na tela. Ou então você vem aqui pessoalmente o endereço... Avenida Antônio Munhoz Bonilha, 261 Vila das Palmeiras, São Paulo. É CD e Plastique. Aproveita.